Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Warmatch, o Isidro e o Tanto Faz. É o seguinte, galera, hoje eu vou jogar com a minha irmã, já trouxe vídeo com ela. E acontece que a nossa meta, mana, vai chegar no top 30. Top 30? Não, acho que a gente consegue top 10. Eu acho que não, porque se você olhar o tamanho da cobra da galera aqui, isso aí vai ter muito sentido, mas ó, se você ver aqui, o décimo tá com 3 milhões e 500 mil pontos, então vai ser muito difícil a gente chegar no top 10. Não, mas a gente consegue. Mas ó, é o seguinte, a ideia é chegar no top 10 e quem chegar pelo menos no top 30 e morrer, não vai ser pintado. Quem morrer de um de nós aí, a gente vai pintar e é isso. Nossa, matei o cara sem querer... Com essa caneta? É. Você tem que gravar vídeo depois, sabia? Posso começar a pintar? É, mas é de leve, primeira partida. Eu vou fazer um Szinho então, onde que eu posso pintar, em qualquer lugar? Em qualquer lugar, ué. Vou fazer um Szinho então aqui, ó. Pronto. Hum, isso daí foi muito porque, mas tá bom, na minha vez eu faço de verdade. Ó. A gente vai morrer muitas vezes, né, então. Eu acho que não, vamos lá. Sabe jogar, né? Sim, é só com o mouse. É só com o mouse, é. Vai, se prepara, mana. Preparada. Ui! A peixinha tava brava, né? Apertar o botão pra você ir rápido. Não, mas daí eu vou muito rápido, daí eu perco o controle da cobra. Meu Deus, mas a gente vai ficar até amanhã, até se chegar no top 30. Vamos ver se ela vai conseguir alguma coisa aqui no war match. Não, você vai perder muito ponto você ficar fazendo isso. Então, pois é. Eu queria uma cobrona. Você tem que... Eu queria matar uma cobrona. É, você tem que só no momento certo usar isso daí. E olha que legal ali, galera. Ele tá pay for Ukraine. Eu não sei o que significa pay for Ukraine, mas assim... Resou no pro Ucrânia. Eu pensava que era pay e podia pagar, mas achei bonito, achei fofo. É, resou. Achei muito fofo, é isso aí. Salve a Ucrânia. É tipo isso, salve a Ucrânia. É, salve a Ucrânia. É isso mesmo, é tipo uma torcida. Eu adoro pegar esses ímãs aqui, ó. É, isso aí. Esses ímãs aqui são sensacionais. Você tá em... Você tá em número 185, mano. Nossa, tem 180 pessoas maiores que você. Calma, não. Ainda vai... Não, vai ter pessoas mai... Não, a gente vai ser maior que todo mundo. Então vai lá. Eu não tô torcendo pra você, não. Eu quero pintar seu rosto. E vocês, gente? Não, eu torço pra mim. Não, não, torço pra mim. Olha, mata aquela, mata aquela, mata aquela, mata aquela. Não, não, mas não é assim que tem que matar. Você tem que vir devagarinho. Mas você já perdeu ela, tá lá embaixo. Você tem que vir devagarinho. Tem que pensar. Tem que pensar, tem que matar as cobrinhas. Vai, usa isso aqui, ó. Pra que ela está rápido. Pronto, vai, de novo. Aí, ó. Aí, ó. Mata aquela. Olha, olha, olha. Morreu. Ah, morreu. Uma grudona morreu. Já era? Por que você pegou pequena? Ah, uma grudona. Vai, vai, pega. Para, 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 para. Eita, vai, para, 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 para. Tem mais em cima, tem mais em cima. Vai, vai. Aí, ó. Aí, ó. Boa, boa. É que eu não tenho controle. Aí, ó. Então aperta. Aí, ó. Aí, você mata você daí. Ai, tá muito perto aí. Ela vai me matar. Calma. Aí, ela vai me matar. Então mata ela, mano. Briga. É luta. Aí, ó. Mata, mata. Ah, morreu. Matou. Janha. Janha. Espaço. Janha. Janha. Isso, vai rápido. Janha. Janha. Boa. Você tá aí no número 100. Centagésimo, é isso? Fala. Eu não sei. Centagésimo, deve ser. Deve ser. Deve ser. Faz sentido. Opa, eu pensei que ela tinha morrido. Vem, cobrinha. Vem morrer. Vem morrer para mim. Embola ela. Embola ela. Embolar. 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 Embola ela, mano. Embola ela. Embolar. Embolar. Você tá usando o mouse muito em cima. Vai ficar aparecendo lá em cima o negócio. Ah, tá. Tá bom. Eu vou tentar me controlar. Olha. É que ela é igual a mim. Joga ela, joga ela. Ai, eu tenho medo. Mano, você podia ter imprensado ela. Eu tenho medo. Ela matou, ela matou. Sai, sai. Imprensa, imprensa, imprensa. Imprensa, imprensa. Sai. Isso. 92. Não, foi bem, foi bem, foi bem. Foi bem. Ai, assim é. Você vai ver, eu vou escrever mana. Aí, ó. Essa e cá. Ó, quem não assistiu o vídeo não vai entender nada. Porque eu vou assistir vídeo e depois... Vai gravar vídeo assim? Então tá. Agora, minha vez. Eu vou tentar chegar no top 30. Quem chegar no top 30, lembrando que não é... Olha aí. Ah, não é possível. A Cacilda começou bem pra caramba. Vai, 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 pra baixo. Aproveitar isso aqui. Ai, eu não posso torcer pra você. Tem mais, tem mais, tem mais. Mas tem o cara protegendo. Vai, vai. Isso, isso, isso. Isso, isso, isso. Ah, meu Deus do céu. Não, não. Ai, Cacilda. Agora... Não, 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 não. Não tá morrendo tudo perto de você. Começou bem demais. Caraca, velho. 68. Ah, não. Para de mexer. Para, velho. Comecei cagado demais aqui. Não é possível, mano. O que que aconteceu, cara? Eu não sei. Você só caiu na bolota ali e já correçou os tronços. Nossa, o que que aconteceu agora? Vindo ao Armet. Tá, ó. Nossa, achei fácil. Eu acho que essa chega em top 10. Será? Facinho de morrer nesse jogo, cara. Não adianta, não importa o seu tamanho. Você morre de qualquer forma. Morre mesmo. Cara, você viu a facilidade que foi agora? Essa aqui sou eu? Não, não. É uma... Não, essa daí é muito grande. Meu Deus do céu. Tamanho dela. Sabe o que que você me ensinou? Que a gente tem que... Se é a gente ou não. Tá, você... O quê? Galera, a gente parou de gravar ali porque a minha irmã falou a gente tem que apertar espaço e ela parou a gravação. É sério? Você apertou a gravação do outro PC. A gente tem que apertar espaço e parou a gravação. Caraca. Aí foi bem demais, hein? Que ótimo. Ainda bem que eu vi, eu... Eu sou seu filho, parou a gravação. Morreu? Morri. Morreu, 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 morreu. Eu fiquei em... Ah, eu fiquei em 66. Eu vou receber a mana aqui, então, ó. Mana. A gente tem que apertar espaço, vai lá e aperta espaço na gravação. Aí, vai, tua vez. Mas se ele tá ajudando devagarinho, eu vou me estressar. Eu vou fazer a... Acelera, acelera, acelera. Não perde isso daí. Volta, 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 volta pra lá. Volta, 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 volta pra lá. Pega o resto. Já roubaram. Quem roubou na comida? Ah, mas tá indo bem já. A gente tá em... 1x10. Se tivesse pegado isso aí com 1x10. Nossa, real. Pega o magnético aí, ó. Pega mais. Tá com 1x10. Aproveita. Aí, ó. Morre. Pega, 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 no 1x10. Uhul. Boa. Pegou no 1x10. 76. Ai, ai, ai. Ai, ui, ai. Que isso? Eu dei um tchunt na linha. Emocionou? Vai, se você chegar em 30º aí, tá ótimo. Você não vai tomar desenhada. Ó, que eu abri a pequena. Vai, entra lá. Dá pra entrar. Não, mas vai que ela tá fechada ali, que elas fecharam ali. Fecharam nada. Fecharam nada. Partida mais rápida do mundo de Warmet. Bora. Vai. Virou foi. Olha ali o que eu ia escrever. Ruína. Ruim. Ruim. Pode escrever o que quiser. Essa é a regra. Eu vou ser ruiva. Ó, mano. Vou te ensinar a eliminar uma cobra. Ela tá bravinha. Ela tá... Aí, ó. Mas não adianta ficar brava. Headshot. Headshot. Não adianta ficar brava. Vai morrer. Esses impulsos, assim, ó. Que dá. Uhul. Isso daí mata. Cara, nem viu. Tá olhando pro lado, falando com a mãe. Nem viu da onde. Morreu. Não é assim. É o Mário. O Mário fala... Morreu. Mário não fala isso. Morri. Morri. Vai, então. Não, não. Quer vermelha? Tá bom. O que eu posso fazer? Não sei. Ah, eu vou fazer uma florzinha. É uma florzinha mesmo? Ah. Tá bom. Olha, pega isso daí. Não, volta lá. Pega lá. Tem coisa que pede a pé. Tem mais um pouco. Pega lá. Mas não tem como pegar. Você quer que eu morra? Tem sim. Olha, morreu um ali. Morreu um. Pega aí. Pronto. Não, tem que eu pegar. Eu vou pegar. Não, não, não. Se eu morrer, é com o pé mesmo. Ai, não. Ó, eu vou tentar pegar aquela parte ali. Então não vai me dar agonia. Não dá. Ui, dá sim, ó. Tem que passar o pé raspando. Ah, não. Deu muito medo. Peguei. Aí, ó. Peguei. Deu. Tá, mas uma coisa que eu aprendi. Vai dar medo. Cara, a gente tem que chegar em 180. Aliás, a gente tá em 180 e a gente tá em 30 ao menos. Essa é a nossa meta. E eu tava falando de chegar em top 10, né? Ah, vamos lá. Vamos tentar. A gente podia fazer um complô, né? Contra os outros. Matou? Não sei nem como. Mas se matou, vai, pega. Os espaços. Eu matei porque ela veio muito rápido. Ela foi... Ela emocionou demais. Ela que emocionou. É, ó. Mais uma. Mata, mata, mata. Prende ela. Prende ela. Dá círculo nela. Círculo nela. Vai, círculo nela, mana. Ai, não consigo. Eu tenho medo. Vai pra cima. Eu tenho medo, não. Mano, eu tenho medo, velho. Ai, ai. Não, aqui, aqui. Não, aqui. Vai pra baixo, pra baixo, pra baixo. Tá embaixo. Pra baixo, pra baixo, pra baixo. Nossa, eu não sei como é que você fez isso. Eu não sei como é que você fez isso. Mas deu muito certo. Aí, ó. Pega aí. Ah! Por que que eu só grito quando eu vou morrer? Aí, vai, 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 vai. Sai, 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 sai. Sai, sai. Sai, sai. Aí, vai, 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 vai. Não pergunta, só vai. Concentra. Vamos usar o espaço, mano. Calma. Mas tu tá perdendo. Usa o espaço, usa o espaço. Não para usar o espaço. Não vou roubar a comida. Bora, bora, bora. Tem mais ali embaixo. Isso. Tem mais aí. Pega, 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 pega. Pega embaixo. Isso. Tem mais. Aproveita. Ali, ali, volta. Aí, ó. Boa. Pega de novo. É isso. Olha. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Achei, achei, achei. Achei. Vai, vai. Gigante, gigante, gigante. Gigante, gigante, gigante. Gigante. Deixa eu mexer. Vai, gigante. Aproveita pra pegar gigante. Aí, ó. Gente, é uma dupla de dois. Aí, ó. Dupla de dois. 63. Vai, vai. Joga você agora pra você conseguir pegar o resto. Não, já peguei, já peguei. Ali, ali, ali em cima, ali em cima. Já peguei tudo. Ali em cima. Aqui do lado. Pega ali, mano. Aqui pro lado. Aqui pra baixo. Ah, não. Calma. Tá. Fui eu que morri. Vai. Eu vou fazer uma... Deixa eu ver. Um coração. Foi. Droga. O que eu fui ajudar, véi? Lembra, galera? Manda imprinte pra mim lá no Insta. Todo mundo tiver com um nome aqui no Warmatch de SKBR. Coloca, tipo, SKBR e daí teu nome. Manda lá que eu quero ver. Deu bom, deu bom. Começou bem. Boa. 122. Ih, não tô tão bem. Ai, ai, ai. Ali, ali. Isso, isso, isso. Vai faltar, vai faltar. Ah, não. Peguei pouca coisa. Volta, volta, volta. Isso, isso, isso. Não dá tempo, dá tempo, dá tempo. Vai vir uma cobra na minha direção. Tô com medo. Não veio não. Caraca. Você pegou toda... Nossa. Eita. Gente, obrigado por morrerem. Obrigado por morrerem tão bonitinhos. Ai, meu Deus. Tô emocionado, tô feliz. Não emociona. Não pode morrer. Olé. Ih, caramba, o gatinho. Olha o gatinho. Aqui tem comida. Come tudo. Agora o negócio é não morrer. Chegar em trigésio tá ótimo. Aí, ó. Vai roubar... É, na real que tá roubando dele. Mas é isso. É o reino animal. É legal. É o reino animal. Enrolar isso aqui? Aham. Enrola. Enrola as duas. Enrola as duas. Acho que eu não tenho tamanho pra isso. Não, acho que eu tinha sim. Ó, tô vendo que aquela branca quer me enrolar. Essa aqui tá... Ela não vai existir não, olha. Não, não vai. É porque ela tá grandinha, né, também. Ela não quer desistir. Ela quer me ferrar. Olha só. Vou ficar andando em círculo. Cuidado, hein. Cuidado. Olha só, tá quase me batendo. Cuidado. Ela desistiu agora. Não, 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 não. Não, eu vou ser enrolado. Eu vou ser enrolado. Não. Não desiste. Não vou desistir. Não vou desistir. Não desiste. Vai ser uma guerra. Vai ser uma guerra. Um dia eu não desisti e daí eu ganho a da grandona. Eu não posso perder isso. Ah, ela tá me enrolando muito, mana. Não, não, não. Vai. Não desiste. Não tem como, mano. Eu tenho que andar na beirada. É muito difícil. Vai, vai, vai. Não, vai. Olha o quanto ela tá enrolando, mana. Vai na fé. Vai que ela dá bobeira. Não me parece que vai dar bobeira. Vai que ela dá bobeira. Vamos ver. Ai, foi legal que eu durou. Chegamos em 65. De novo? De novo em 65. Ou, se ela morrer vai ser ótimo. Se ela morrer eu fico top 1. Eu acho que a cabeça dela nem tá mais aí. Ela já me esqueceu. Então, se ela te esqueceu, às vezes acontece do rabo ir embora. Mas difícil demais, mana. Então, se ela me esqueceu... Isso é verdade. Ela me esqueceu. Então, talvez o rabo dela vá embora, mas... É. Olha o tamanho dela. Olha o quanto que tem ainda pra girar. A cabeça dela acabou de sair daqui. Não tem como. Olha o quanto a gente tá ficando aqui apertado. Eu não tô mais precisando de virar. Calma, vai. Calma, calma. Calma, duas horas depois. Tá, ó. Tô no limite da viração. Acho que agora, na próxima volta... Será? Ai, não. É pior que ela vai engolir. Que tristeza. A gente é brasileiro, a gente não desiste nunca. Que tristeza. Tá tão pequeno. Olha ali o rabo. Eu tô vendo o rabo. Olha ali mais o rabo dela. Nossa. Ela tava esperando. Ela tava esperando. Tava esperando. Eu vou fazer umas caveiras assim, calma. Tá. Caveiras, caveiras. Trio, trio, trio. Fiquei triste. Eu enrolei um monte de jeito que eu fui enrolado. Vai, tua vez. Boa, pega, pega, mata. Mata, mata. Boa, 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 boa. É isso. Fica perto dos grandes que você cresce junto. É um negócio que funciona até no jogo. Fica perto de gente grande pra você se tornar grande também. Aí, ó. Viu? Começa por aí. Você sem querer vai se tornar grande. Sem querer é real, foi. Sem querer é real. Vamos esperar um desses daí morrer agora. Vai, malagueira, malagueira. Azul morreu. Eita briga. Hã? É Israel? Vai, vai. Espaço. Ah! Ah! É 37. Agora é você. Eu vou... Tomara que você coisir. Aqui do outro lado. Não, nariz. Oh, meu Deus. Eu sou um palhaço. Nariz de palhaço. Galera, é o seguinte. Eu e minha irmãs, a gente tá aqui há um bom tempo tentando chegar no top 30. Mas, cara, tá muito difícil porque, ó, as cobras gigantes não morrem. E todas estão gigantes, parece. Eles não estão brigando. Ó, o brasileiro aqui, ó. Não morre. Então, eu vou fazer a brincadeira de eu tentando aí matar o máximo de cobras possível sem se importar se eu morrer ou não, mana. Pode ser? Pode ser. Daí não vale pintar o rosto. Tá bom, fechou. Então, vamos lá. Mas aí você vai tentar matar, tipo, várias agora. É, mas esse é o problema. A gente tá nem encontrando pequena, galera. Não encontra. Não encontra pequena. Tá, tudo bem. São cinco. Vamos ver. Será que eu consegui matar cinco? É, cinco. Então, simbora. Qualquer uma delas. Qualquer tamanho. Qualquer tamanho. Tem que matar cinco. A meta é cinco. É, a meta é cinco. E o problema pra achar essas cinco agora? Ó, uma. Uma que eu não sei nem como foi, mas foi. Ok. Ih, tive esse dez do lado. É. Tá, uma foi. Falta quatro. Quatro só. Essa é a meta, então? Aham. Ó, tem um gatinho que parece sendo enrolado. Oi, gatinho. Ai. Nossa, quase que o gatinho foi embora. Meu Deus. Eu trouxe só aqui, gatinho. Miau. 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 Olha o tamanho que a gente ficou. Ah, o cara comeu a parte do... Valeu pelas três, já. Valeu pelas três. Agora é só jogar. Nossa, miau. Agora é só jogar e ser feliz. Matei o gatinho. Matou o gatinho. Caraca, que da hora. Não sei como é que eu fiz isso. Eu pensava que você fosse morrer, juro. Eu também. Ai. Miau. Ai. It's mine. Ai. Nossa, é uma guerra aqui, todo mundo brigando. Eu tô sem que ele gosta de virar rápido, cara. Isso é perigoso. É perigoso. Enquanto você tá grandão, assim, é... Vamos brigar, vamos brigar. Vem, vem. Vem fazer minha aula aqui. Se escobra diferente aqui. É que lá do lado direito sou eu? Não, não sou... Corri. Vira, 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 vira. Não tem como, não tem como. Não tem, não tinha, não tinha, não tinha morrer. Ah, mas foi bom. Mas foi ótimo. Eu matei uma grandona. Mas tá bom, galera. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Passa o canal da minha irmã. Deixa o like aí, se inscreve, se inscreve. Até o próximo e... Tchau. Tchau.